Olha, e se tem uma coisa que preocupa a maioria das mulheres é o aparecimento das ruguinhas no rosto por causa da idade, né Thalita? É verdade. Pra quem trabalha na TV, na frente das câmeras, então, a cobrança é redobrada. A cobrança pela beleza é terrível. Mas algumas das celebridades da TV e do teatro resolveram encarar a maturidade de forma natural, sem recorrer às cirurgias plásticas. Oito de março, Dia Internacional da Mulher. Pra me ajudar a falar sobre o tema, convidadas bem especiais. As atrizes, Cássia Linhares, Bete Goulart, Isabel Filardes, a carioca digital influencer, Kate Viana e a atriz Isadora Ribeiro. Eu estou me envelhecendo bem. Estou bem abessa. Eu gosto muito mais da Isabel hoje do que da Isabel que tinha 18 anos. Isabel Filardes tem 46 anos e 3 filhos. Ela começou a carreira como modelo. Já teve banda. Esperava te fazer Teu desejo Mas ganhou fama como atriz. A última atuação foi na Record TV, na novela topíssima com a médica Vera. Seguindo as recomendações, logo, logo ela vai estar nova em folha. Ela conta que nunca fez procedimentos estéticos. Esse negócio que enfia agulha pra tirar gordura, não gosto não. Acho que isso não é muito legal. Não tenho medo. Eu tenho uma questão genética também que me ajuda, eu não vou negar. A pele negra é uma pele mais firme, é uma pele mais resistente. Hoje, Isabel troca experiências pela internet com outras mulheres. Amores, Diário de Mordo de Mãe, oi nós aqui, Travêes. Mas outro dia, ela ficou com a pulga atrás da orelha. Eu fiz essa pergunta para os que me seguem. Eu falei, por que é que vocês me seguem? Eu perguntei porque o Instagram, a rede social é muita imagem. É imagem bonita. Tá, mas atrás daquela imagem bonita existe um ser pensante que sente que tem algo a mais a oferecer. Eu falei assim, gente, eu vou envelhecer. E aí vocês vão parar de me seguir? Elas começaram muito cedo na TV e hoje enfrentam uma certa cobrança estética. Para você, como é essa cobrança de envelhecer, você que trabalha com a imagem, em frente às câmeras? Eu tento não pensar muito nisso, mas sinto a cobrança sim. Até porque hoje a gente se expõe. Você coloca coisas na sua vida e... E isso mexe comigo porque eu ainda não entendia como é que eu vou gestar essa situação. O tempo está passando. Eu ainda estou feliz. Não, você vai ficar mais feliz. É uma sabedoria saber envelhecer bem. Bete Goulart se orgulha da idade que tem. Ano que vem, o vírus se sentou, né? É bom. Bete fez papéis importantes em novelas bíblicas da Record TV. Perder um filho sacrificado para os deuses inimigos dói demais. São 45 anos de carreira. Eu já fiz um procedimento estético nos dentes, sim. E eu tinha uma gengiva um pouquinho pronunciada. Foi só isso que eu fiz na minha vida. E não pretendo fazer muita coisa não, sabe? Porque é bonito cada ruga da minha pele. É um pouco da minha história. Então, se você souber valorizar as marcas da vida no seu rosto, significa que você também valoriza as marcas do tudo que você viveu. A atriz Cássia Linhares tem 46 anos e um casal de filhos. No ano passado, foi uma das estrelas de Topíssima. Eu vi da Beatriz. Pra onde você vai? Eu estou falando com você. Sim, mas eu não faço a menor questão de ouvir as besteiras que saem da sua boca. Hoje, ela se divide entre as gravações da nova novela da Record TV, Gênesis. Graças a Deus, nós vamos sempre. E a faculdade de nutrição. O meu maior objetivo é... me fazer bem, fazendo o bem. Ela dá conta de tudo. Aliás, qual é a mulher que não tem uma agenda cheia hoje em dia? A gente vai se dividindo assim como um polvo, né? Uma mãozinha está fazendo uma coisa, outra mãozinha está fazendo outra. Outra característica muito feminina é essa multiplicidade, né? Nós temos que ser várias no mesmo dia. O papel da mulher mudou agora. Agora, sabe, ela pode se cuidar, ela pode ter autoestima, ela pode trabalhar, ela pode até ficar em casa, pode fazer o que ela quiser. 54 anos, mãe, avó, essa é Isadora Ribeiro. O meu maior orgulho foi ter virado vovó. Eu adoro ser vovó. Eu adoro ficar assim com a Catarina. Problemas com a idade? Nenhum. Então, eu acho que a mulher de 54 é a de 40 e pouco do passado, entendeu? Não existe, não tem mais isso, sabe? Eu acho, eu me sinto bem e eu sou um exemplo para as mulheres da minha idade seguirem esse exemplo, que é possível. Ícone de beleza nos anos 80. A atriz está longe das novelas, mas continua atuando no cinema e no teatro. Eu estava em cartaz até pouco tempo com o meu espetáculo aqui no Rio. Nós fizemos três temporadas em três teatros, né? Isadora já mexeu no rosto, mas sem excessos. Ah, e um Botox eu já fiz. Botox, mas eu sempre procuro manter, né? Porque eu tenho que mexer, porque imagina, eu faço três personagens, aí eu vou ficar com aquela cara de peixe no aquário, que vai ficar tudo igual. Já o negócio da Kate, 40 anos, é a internet. Ela é blogueira, tem mais de 50 mil seguidores. Nas redes sociais, incentiva outras mulheres mais cheinhas como ela a não terem vergonha do corpo. Eu sou uma carioca que, gorda, que, através das mídias sociais, quer dar um grito para a sociedade, dizendo que gorda também quer se vestir bem, bonita, e quer se sentir bem no corpo dela mesma. Mas nem sempre é fácil remar contra a maré. É difícil fugir dos estereótipos. Eu sempre quis ser magérrima. Você notou 99% das mulheres? Acho lindo. Até hoje, mulher com a perna fina, gente. Ai, tu gosta da minha, então? Eu ainda lembro da minha avó falando assim, nossa, minha filha fez a perna de saracura do brejo. Até foi, né? E isso me fez sofrer muito, porque não tem a ver com o meu biotipo. E quando ser bonita vira um problema. Isadora diz que enfrentou o preconceito, mas tirou de letra. Nunca fiquei incomodada com a fulaninha que me olhava torto, ou que fazia bullying em cena, ou com o meu treininho que chamava a outra da trip dele e não me chamava para trabalhar, ou a revista que falava que eu era sexy e era burra, né? Porque já tinha esse estereótipo, esse preconceito. Nunca me incomodei com isso. Absolutamente. Para elas, essa cobrança de ficar para sempre jovem não tem nada a ver. Nós temos uma profissão que não tem idade. É um privilégio você poder estar até velhinha trabalhando. Eu gostaria de saber, Cássia, que elogio você gostaria de receber no Dia Internacional da Mulher? Como você é corajosa. Bete. Como você segue seu propósito de vida. Te respeito por isso. E eu gostaria muito de ouvir, assim, como você é forte e incrível. Eu não me defino, mas eu acho que incrível... É uma boa palavra. Todas nós temos elogio, que se me falam eu fico toda me sentindo. Sabe, assim, sentindo que eu sou uma boa mãe. Eu trabalhei para isso. Eu sou uma boa mãe. Espero que vocês tenham gostado. É só acompanhar a gente. R7.com.br Canal Domingo Espetacular. R8.com.br E aí 505.000 littлам.fr